O Pato venceu o Ampere por 4 a 1 no ginásio do Olivar Lavarda. Os gols foram marcados por Wesley, Diego Belém, Mazeto e João Lucas. Nos minutos finais, o Ampere descontou com Diego César. Com o resultado, o Pato fechou a primeira fase na sexta colocação com 21 pontos, o Ampere em 12º. Os confrontos das oitavas de final ficaram assim. O jogo de ida será em Palmas no dia 10 de setembro, às 8h15min, e a volta na cidade de Pato Branco, dia 18, às 19h. Se classifica aquele que somar o maior número de pontos nos confrontos. Em caso de uma vitória para cada lado ou dois empates, o classificado será definido na prorrogação do jogo de volta, com a vantagem do empate no tempo extra a favor do time mandante. Não haverá decisão por pênaltis nos playoffs da Série Ouro. Quem passar do confronto entre Pato Futsal e Palmas vai enfrentar os dois vizinhos nas quartas de final da competição.